Olá, meus amores! Tudo beleza com vocês? Hoje, gente, eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, finalmente, é o vídeo organizando as roupinhas do Ian, né? Dobrando e organizando o guarda-roupa. E na cômoda, que é acoplada o berço, que vocês já viram o berço do Ian. Então hoje eu vou organizar a cômoda e vou organizar o guarda-roupa e vou levar vocês comigo. Espero muito que vocês gostem. Se você já gostar, não esquece de avaliar com um gostei pra mim, de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrita, e de compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga que tá fazendo a organização do quartinho pra ela ver como que eu vou fazer, que eu tenho certeza que ela vai amar. Então é isso, vamos embora pro vídeo. Então, gente, aqui já tá todas as coisinhas do Ian, né? Aqui tem os forros de cama, lençol, fralda, essas coisas já estão aqui. Passadinha, dobradinha, que eu já havia dobrado já. Aqui tem o dredon, tem o kit bolsa dele, que tá aqui. Desse lado aqui tem as roupinhas, meia, falta pegar os sapatinhos, mas as coisinhas dele já estão aqui. A gaveta, como vocês podem ver, tá uma verdadeira bagunça. Então hoje eu vou organizar. Aqui até dei uma manchadinha. Então hoje eu vou organizar aqui todas as coisinhas do Ian. E eu vou mostrar pra vocês como que tá o guarda-roupa. Ó, abrindo aqui, essa parte... É a parte do Ian também. Ó, como é que tá aqui. Aí não tem nada organizado, porque não organizamos o quartinho. Então, essas partes aqui já tá passadas, que são as capas da almofada de amamentação, do ninho, do kit berço. Já tá tudo passadinho. Então eu vou tirar tudo aqui pra gente poder organizar. Aqui são alguns cabis, tem outros ali no berço. E aqui são as almofadas de amamentação, trocador, travesseiro. Ali é a garrafa térmica, né? Pra água do kit higiene. Aqui tem o lixeirinho. Aqui é uma caixinha com brinquedo. Então assim, tá essa bagunça aqui que a gente vai organizar hoje. Tá? E desse outro lado aqui, ó. Desse outro lado aqui, vamos limpar e colocar as roupinhas do Ian aqui. Aqui tá meio manchadinho, que foi uma cola. Uma cola que a gente usou. Então tá meio manchadinho. Ó, tá meio manchadinho ali, mas eu vou limpar. Pra já deixar organizadinho. Como vocês sabem, esse guarda-roupa a gente já tinha aqui em casa. Então a gente preferiu deixar ele pra continuar usando as coisinhas do Ian. Aqui tem uma gaveta também, que tem algumas coisinhas. Vou tirar. E vamos organizar. E desse outro lado aqui, essa porta aqui, é a porta que a gente deixou pra minha mãe guardar as roupinhas dela, né? Já que ela tá aqui nos ajudando. Como a gente não tem outro guarda-roupa, a gente dividiu aqui pra ela guardar as roupas dela, deixar as roupinhas dela organizadas aqui. Então essa parte aqui eu não vou usar. Vou só organizar nessa, nessa aqui, e na cômoda do Ian aqui. Então vamos... E aí 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 Os bóris, os bóris Estão tudo dobrados, os macacões estão aqui Pra colocar no cabide A vasilhinha da bolachinha da grávida que não pode faltar E a água, né? Ó, já organizei Já dobrei E agora eu vou colocar os cabides Nos macacões Belinha, gente, belinha Lata demais, a avó acabou disso aí Então eu vou colocar, ó, os macacões Aqui no cabide E tem aquele macacão ali que vai ter Passado, que foi o que secou hoje É isso aí, eu vou colocar Aqui, ó Enquanto eu tava arrumando as roupas A gente dobra nas roupas O Janso já veio, já deu uma pintadinha, ó Nas partes que tava precisando dar uma pintadinha Já limpou E aí agora eu vou só organizar As roupinhas Os lençol nas coisinhas do Janso aqui Ó E ficou assim bem Quase não parece, né? Que pintou Mas pintou Ó ali E agora eu vou organizar E agora eu vou colocar 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 Já organizei todo o guarda-roupa E agora eu vou organizar A cômoda aqui Que é acoplada no berço Eu vou mostrar pra vocês A bagunça que tá E aí o que a gente vai fazer, né? Eu vou tirar tudo Colocar aqui em cima Pra poder organizar direitinho Então vamos lá Ó só, gente Aqui tá a chifralda Tem que subir pra cima Do guarda-roupa Aqui foi um quichinho Que eu comprei Pra levar pra maternidade E umas caixinhas Pra gente organizar Essa gaveta E aqui, ó Tem os produtos de higiene Que a gente vai organizar também E alguns eu vou subir pra cá Que vai ser os mais práticos Pra poder usar E outros eu vou deixar aqui mesmo E aqui tá sujinho, ó Que eu preciso limpar Que foi cola Quando eu tava colando papel Eu parei Então eu vou me organizar Que vai ser os produtos de higiene Gente, terminei Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Nessa porta aqui, gente Ó, ficou assim Aqui, ó Ficaram as bolsas de maternidade Eu já deixei aqui Fica fácil Quando eu for montar também Organizar Aqui os macacões Tem, né? Pra poder guardar E já desse lado aqui Desse lado aqui Eu organizei assim Aqui eu coloquei as mantas E cobertor Aqui tem uma toalha Aqui tem toalha de banho também Descendo aqui Tem coeiro Fralda Lençol de elástico Lençol normal Fronha Paninho de boca Colocar então assim Eu coloquei essas duas partes aqui Com essas coisinhas Aqui eu separei As roupinhas dele Atrás de G Aqui M E aqui P Eu separei assim Talvez depois eu tire o G daqui Pra não ficar tão assim Eu ia tirar até as etiquetas, ó Eu ia tirar as etiquetas das roupinhas Eu ia tirar as etiquetas, né? Pra não machucar Sendo que a canetinha que eu comprei Pra... De tecido, né? Pra poder arrancar a etiqueta E colocar o tamanho da roupinha Ainda não chegou E eu precisava passar e dobrar Organizar tudo Então já organizei Depois é só eu vir aqui, ó Como tá fácil assim É só eu arrancar E colocar com a canetinha de tecido E aqui embaixo Eu deixei o kit berço O kit berço Aqui o kit higiene Tá aqui provisoriamente Eu não encontrei a mesma cor Então eu tive que improvisar Mas tá provisoriamente Ali eu coloquei umas roupinhas Que vão ser algumas Que eu escolhi pra maternidade Que eu deixei separadinho ali E aqui que vai pra partilheira Quando a gente organizar o quartinho dele Aí aqui na gaveta Ó Aqui na gaveta Eu coloquei um sapatinho dele Um trocador Babador Que ele não vai usar agora, né? Uma naninha E algumas toquinhas Eu deixei aqui nessa gaveta Que são coisas que eu não vou usar tanto, né? Então eu já deixei logo aqui Já aqui na cômoda Ó Eu coloquei as coisinhas de higiene dele Tem coisinha lá pra trás ainda Coloquei as coisinhas de higiene Algodão, contonete Pomada de assadura Shampoo, condicionador Creme Creme não É sabonete e essas coisas Aqui eu organizei assim Coloquei uma pomada de assadura Escova Álcool 70 Que é pra limpar, né? O couto Publical Aí coloquei aqui Algumas coisinhas práticas, né? De uso prático Um sabonetinho Um talco hidratante As meinhas Eu coloquei aqui Um álcool gel Muito importante A fralda da maternidade Eu deixei aqui Coloquei O lenço umedecido da maternidade E outros lenços Que a gente vai usar de imediato Quando ele chegar E ali tá a babá eletrônica Que a gente ainda vai montar Então eu deixei tudo assim Nessa organização Pra ficar mais prático Na hora de trocar ele E aí o trocador Que a gente comprou pra aqui Ainda vai chegar Não chegou E assim que chegar A gente vai montar E vai gravar o tour pra vocês Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim Se você já começou a organização por aí Como que tá a organização do bem De vocês Que eu vou adorar saber, tá? Por aqui eu tentei otimizar O máximo espaço Porque a gente não tem tanto espaço Só tem esse guarda-roupa e a cômoda Que cabe bastante coisa Então eu tentei fazer o máximo aqui Lembrando que eu vou trazer um tour pra vocês Do quartinho todo decorado Organizado Quando estiver pronto Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!